Pulega Beats, baby Tô sempre high Trap House é na roda que empate Alto Maia, represento pra falar lema-langa Represento o track, represento a Stana Soft, boy Sempre é shows, boy Checa a vida como é, boy Crença no caro, crença na trap, boy No cam, boy, no pants, boy Ampola na pasta da máquina de fotógrafa de chapos Garafa na pasta da Katia, isso aí é Ixi, louco, cura, crise já se era com pouca Ixi, uh, eh, gift, uh, tchô, ta nega bula Ixi, uh, somos sexo, que é beleza, tá chovado Fixed back, 2020, vida solteira Com o conto chão, eu tô na perna Já não me importo contigo Eu já tô nutricion 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 É louca, vida é louca Pida, vida é dada Que pega o meu pau Show in the Gangway, tu emita com minha gangway Pau que shows, 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 paus So fotografo artistas, so fotografo modelos Tango modelos, yo sou tango modelos Ela que cao job no banco Ela que job no banco Que me tirado as fotos, que me tirado a fama Que me tirado shows, shows, shows Essa hoa é chata, não me tirado show Que me tirado a trap, que me tirado a shows Que me tirado a trap, que me tirado a shows Trap boys, trap boys, trap boys, trap boys Flow, show, hit, whip, zix Trap boys, trap boys, trap boys, trap boys Win, G, wish, cheek, beat, straight No 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 come to that to video, yo A vida me, yo Madi, yo, fricking me a vida, yo Fricking me a vida, yo Man, we turn a trap, que me can Cut on the trap, que me can, can, can Yeah, we just lighting papers with the gang Late time become a gang, gang, gang It's more fire, yeah I can feel you call more fire, yeah It's more fire, yeah I can feel you call more fire